Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Oh, nem eu conheci este recanto do sertão. Zé Paiossa. Fernandes Bortolom, o Zé Paiossa, nasceu na cidade de Tangará, no estado de Santa Catarina, em 29 de junho de 1933, e faleceu em Curitiba, no estado do Paraná, cidade onde viveu boa parte de sua vida dedicada à música, ao rádio e também ao teatro. Filho de Natália, Rana Bortolom e João Bortolom. Artista completo, além de poeta, Zé Paiossa foi também declamador, animador, violeiro, cantador e ator de teatro, o que lhe conferiu em 1958 o prêmio Máscara de Ouro por ter sido considerado o melhor ator do ano na capital paranaense, cidade que Zé Paiossa escolheu para residir após o período em que morou na capital paulista, onde atuou durante quatro anos na Rádio Nacional e na TV Paulista Canal 5. Sua estreia no rádio se deu na Nacional de São Paulo, hoje Rádio Globo, ao lado da dupla Tonico e Tinoco. Zé Paiossa também cantou em dupla com Rancho Alegre, na capital paranaense, onde o compositor passou a morar a partir de março de 1957, onde também se destacou na Rádio Tingui do Paraná e na Rádio Clube Paranaense PRB2. Na Rádio Clube Paranaense, o programa matutino Galpão de Violeiros era apresentado por Oswaldinho e Vieirinha, uma das duplas sertanejas mais famosas do estado do Paraná. E com o falecimento prematuro dos dois integrantes da dupla, no acidente de trânsito em 1957, o comando do programa ficou com Zé Paiossa, que já tinha seu talento reconhecido como poeta e declamador sertanejo. Foi em Curitiba, no ano de 1958, que Zé Paiossa, representando um dos mais importantes papéis na peça teatral, seu nome era Joana, que retratava a vida de Santa Joana d'Arc, foi aclamado pela crítica e reconhecido como o melhor ator teatral de 1958, o que lhe valeu o cobiçado prêmio Máscara de Ouro. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. Legenda Adriana Zanotto